Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo a Conquise Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, para mais uma aula de Ciências Humanas e suas Tecnologias, tá? Hoje a gente vai falar de um tópico que cai com uma certa regularidade na sua prova, cai sim, tá bom? Não cai de maneira muito aprofundada, mas às vezes cai um conceito simples, mas se você não tiver visto ou se você não tiver esse conhecimento, você vai ter alguma dificuldade. Então é bem tranquilo, apesar de ser bastante conteúdo, tem bastante informação, mas é de maneira bem simples, que cai na sua prova. Então é de boa, tá? É só você acompanhar, anotar tudo no seu caderno e bora lá. Hoje a gente vai falar sobre Brasil Colonial e também sobre o Brasil Império. São dois períodos aí da nossa história, desde o descobrimento até a questão do Império, a gente vai ver como é que isso funcionou. Então bora lá, vamos ver. Bom, primeiro, como a gente já chegou a falar, o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, porém a colonização, o que nós chamamos hoje de Brasil Colônia, começa 30 anos depois, que quando a Família Real começa, a Corte Real percebe que realmente o Brasil tinha potencial para ser explorado, era uma terra nova. Portanto, 30 anos depois do seu descobrimento, realmente Portugal começa ali a sua exploração. Bom, o primeiro que Portugal manda e fala, olha, começa a explorar, é um nome que você tem que saber, tá bom? É o Martim Afonso de Souza. Ele foi o primeiro explorador, oficialmente falando, que Portugal enviou. Ele tinha como primeiro objetivo fazer a administração colonial no início dela e também começar a demarcar a presença portuguesa no território. Então começou ali esses processos. Mas inicialmente, o primeiro grande lugar foi em São Vicente, que hoje nós chamamos ali meio que de São Paulo, né? Começa ali em São Vicente. Bom, a exploração, pessoal, nesse período dos primeiros portugueses, quando eles chegavam, obviamente, né? Não existia trem, não existia avião, não existia nada. O único meio que eles tinham como chegar era através de navios. Então, a exploração, óbvio, né? Eles chegavam pelo litoral e eles iam do litoral para o centro, tá? Do centro do território, ok? Do nosso país. Bom, o primeiro grande produto que eles viram como grande potencial, né? Inclusive para ser explorado aqui no Brasil, foi o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore, tá bom? E ela tinha um grande rendimento, né? Não tinha pau-brasil em Portugal. Portanto, trazer o pau-brasil do Brasil para o país era interessante. Então, o primeiro material que foi é o pau-brasil, tá? Dois tópicos que você tem que saber para a sua prova. O primeiro é o tratado de tordesilhas. Não vamos esquecer que nessa época, né? No século XV barra século XVI, as duas maiores potências do mundo aqui eram a Espanha e Portugal. Portanto, quando essa terra foi descoberta, obviamente que muita gente queria ver o potencial dessa terra, ver o que ela tinha e também queria a colônia. Portanto, eles fizeram um acordo, tá bom? Um acordo feito aí em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas, tá? Tá aqui até nesse mapa, tem uma linha escrito Tordesilhas, onde essa parte que está aparecendo é a parte de Portugal. Do lado esquerdo, né? O restante do território era pertencente à Espanha. Isso foi um acordo que eles fizeram. Claro, né? Que esse mapa foi mudando, né? Se você for reparar para pensar, o Brasil é maior do que essa demarcação, ou seja, os portugueses invadiram um pouquinho, né? O território... Hoje, não é à toa que nós falamos um português aqui no território brasileiro, enquanto o restante dos países da América do Sul falam em espanhol, por causa da colonização da Espanha, ok? Bom, por fim, as capitanias hereditárias. Olha, tá vendo aqui que esse mapa, ele tá dividido em diversas regiões? Pois é, Portugal pegou o que era o seu território, dividiu aí nessas áreas, chamou esses nomes aí. Muitos deles, hoje, os nossos estados têm o mesmo nome, ou então a capital, tá? Vem daí. Então, você tem aí Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, enfim. E esses nomes até ficaram, ok? E cada região foi dada a alguém, tá? Que o rei, na época, ele ofereceu essas terras para que eles pudessem administrar e marcar a presença portuguesa. Portanto, o nome dessas regiões eram as capitanias hereditárias, tá? Por que hereditária? Porque passava de pai para filho. Mas não durou muito depois, a gente vai ver o porquê. Mas esse acordo, inicialmente, foi feito em 1534, mas só durou 16 anos, tá? Até 1550. As principais potências, digamos assim, onde teve maiores investimentos, onde teve um trabalho mais sério e que tem maior destaque, onde tinha também a maioria das pessoas, eram dois, tá? Em São Vicente, né? Lá embaixo. E também aqui em cima, em Pernambuco, tá bom? Essas foram as duas principais capitanias hereditárias do Brasil Colônia. Bom, o que mais que você tem que saber, né? O Tomé de Souza, que foi o governador-geral em 1549, né? Na região da Bahia, né? Foi o principal, digamos assim, governador-geral do período das capitanias hereditárias, tá? E, claro, a gente já falou bastante. Quem fazia boa parte de toda a administração? Quem é que fazia os contatos com os índios? Quem geria boa parte de todo esse processo das colônias e que tinha um poder administrativo e não só religioso? Eram os jesuítas, né? Que vinham da Companhia de Jesus. Que nada mais é, né? Do que um braço ali da Igreja Católica, tá? Eles eram instruídos, eles tinham um grande processo, inclusive, de educação, né? Para os índios e para aqueles que aqui habitavam. Depois, inclusive, na primeira geração, né? Digamos assim, dos brasileiros, daqueles que nasciam aqui. Então, eles tinham um papel muito importante. A maioria deles, pessoal, ficou realmente ali na Bahia, tá? Bom, tudo isso, pessoal, ele vai, tudo isso, todo esse processo, ele vai, dura bastante, tá? Mas a gente tem que fazer um destaque. Já, já vou citar aqui, mas a gente vai falar um pouquinho anterior de tudo aquilo que aconteceu. Mas tem algumas figuras muito importantes. Entre elas, a família real. Família real é a família que cuidava, né? De Portugal. O rei e toda a sua família, os responsáveis, a gente chama de família real. E quando, o que acontece é que em 1808, toda a família real, inclusive o seu exército, eles vieram para Portugal. A gente já vai falar depois o porquê. Desculpa, eles vieram para o Brasil. Saíram de Portugal, vieram para o Brasil. Mas, Reitor, por que que todo mundo veio para o Brasil assim do nada? Na verdade, não foi do nada, né? Daqui a pouquinho eu vou te explicar o porquê. Só quero destacar a importância que eles têm. Bom, a primeira grande economia era a necessidade de açúcar. A açúcar tinha um poder valioso de mercado muito grande, ok? E nós tínhamos muita terra. E nessa terra era fácil plantar o quê? Cana de açúcar. Portanto, a cana de açúcar foi, sim, o grande primeiro negócio comercial aí do Brasil colonial. Lembrando que quem fazia o trabalho duro do processo da cana de açúcar era um trabalho exclusivamente escravo, tá bom? Dos africanos que eram enviados para o Brasil. Bom, nesse período começa também a surgir uma figura chamada os latifundiares. Que hoje muitos desses hereditários aí dessas terras, inclusive até hoje, tá? No nosso país são. Quem que é? Basicamente que eram os donos das terras onde eram plantadas a cana de açúcar. Portanto, o nome que a gente dá para eles eram os senhores de engenho, tá? Além disso, no século XVI, não vamos esquecer que nós tínhamos a figura do bandeirante também. O que eram os bandeirantes? Alguns vinham por conta própria, tá? Mas oficialmente, os bandeirantes, eles eram contratados, tá? Recebiam salário e tudo mais de Portugal para irem até o Brasil, né? E explorar, né? Eles tinham algumas funções. A grande... Oficialmente, né? Eles tinham como missão a expansão territorial. Ou seja, ir do litoral e ir para o centro para desbravar, para conhecer como é que eram aquelas regiões. Mas, claro, né? Muitos deles tinham como grande objetivo, né? Tentar buscar principalmente o ouro, né? Para isso. E também para tentar, isso no início, ok? A escravizar índios, né? Porque eles encontravam os índios. Muitos morriam. Outros realmente davam muita luta. Mas eles também tinham um grande endereço econômico em tentar escravizar índios. Depois eles perceberam que não adiantava muito porque os índios morriam muito fácil. Porque eles não tinham anticorpos para combater as doenças que os bandeirantes, os portugueses de maneira geral, levavam até eles. Então eles morriam muito rápido. E um destaque que eu quero dar, principalmente na região de Pernambuco, tá? No século XVII, quase, quase, os holandeses, eles tentaram realmente pegar a colônia para eles, tá? Principalmente na região ali de Pernambuco. Claro que isso foi totalmente combatido. Depois eu vou explicar como, tá? E eles foram derrotados. Mas eles tentaram, sim, no século XVII, pegar a colônia do Brasil, né? Bom, século XVIII. O que acontece? Depois de um tempo, a cana-de-açúcar já não era mais viável, por vários motivos. E no século XVIII, eles descobriram algo muito melhor, né? Que é o ouro, ok? Então, houve realmente um grande assalto de bandeirantes, de muitas pessoas vindo para o Brasil para tentar esta questão aí do ouro, tá? Para tentar achar. Os ouros inicialmente foram descobertos na região de Minas Gerais, tá? E depois em Mato Grosso e também em Goiás. Não durou tanto tempo assim, mas o mito que tinha ouro em abundância fez com que muita gente viesse para o Brasil, tá bom? Então, ao mesmo tempo, ainda nesse período do século XVIII, vamos só relembrar, né? Que a Inglaterra, ela já era aqui a grande potência mundial. Enquanto isso, o Brasil, tanto o Brasil quanto o Portugal, não tinha grandes indústrias, não conseguia ainda produzir a larga escala. Enquanto isso, a Inglaterra estava fazendo a sua revolução industrial. Lembra que a gente estudou isso aqui nas aulas? É, pois é. Então, a Inglaterra, ela já conseguia produzir a larga escala. E, ó, ninguém conseguia mais competir economicamente por causa disso com a Inglaterra, né? E esse foi um dos grandes motivos que a Inglaterra virou maior potência mundial. Enquanto isso, né? Para que Portugal, ela pudesse ter algum comércio, para que ela pudesse conseguir vender algum produto, como ele não tinha grandes recursos, né? Portugal fez uma enorme dívida com a Inglaterra. Guarda essa informação que depois vai ser muito importante. Depois, depois do ciclo de ouro, qual foi a grande economia que o Brasil teve? Economicamente falando, como região, a primeira foi cana-de-açúcar, né? E depois foi o café. E você vai ver que a questão do café durou bastante tempo. Então, a produção do café, existia um grande mercado consumidor do mundo de café. E nós tínhamos, né? Como você deve imaginar, muito território para a sua plantação. Então, depois, a grande, grande comércio foi na área do café. Lembrando, quem é que habitava? Então, a gente tinha uma elite portuguesa, né? Aqueles que vieram para cá, por vários motivos, né? Teve um período, inclusive, não está aí no seu material, mas que muitos prisioneiros em Portugal foram mandados para cá simplesmente para ocupar a região, né? Nós tínhamos, óbvio, muitos e muitos escravos. A gente já falou sobre isso. Teve mais de 5 milhões de escravos africanos que foram mandados nos navios negreiros para cá. Os índios, que a gente não consegue estimar exatamente quantos. Alguns números dão 5 milhões de índios, outros dão 7 milhões de índios. Naquela época, a gente não sabe exatamente quantos que tinham, tá? Os jesuítas. Os jesuítas, sim, realmente, esses foram todos mandados em missões, em ações missionárias de Portugal para cá, para fazer todo aquele trabalho administrativo e religioso, né? E depois, com a família real, obviamente, que veio um grande número de exércitos para justamente fazer a proteção ali da família real e também para ter o controle do Estado no país, né? Lembrando que quando a família real veio, antes não tinha uma grande estrutura física mesmo, administrativa, no país. Quando eles vieram, começou. Faz universidade, faz banco, faz prédio, faz um monte de coisa. Então, muitas construções, inclusive, que temos até hoje no nosso país, foi porque a família real, naquela época, falou, olha, a gente quer ter uma estrutura aqui. O país, agora que a gente está aqui, o país precisa também de uma estrutura, tá? Então, começou a surgir isso. E, além disso, né? Começaram, depois que o tempo foi passando, nós tivemos aqui os primeiros, digamos assim, brasileiros, ou seja, as pessoas foram nascendo dessa mistura toda que teve, né? E muitos aqui, surgiram aqui os primeiros brasileiros, digamos assim, né? Lembrando que tinha uma grande questão aqui. Tudo que era produzido no Brasil colônia, Pra que que eles iam fazer com aquilo? Lembrando, nós éramos uma colônia, né? Enquanto isso, Portugal tinha esse poder, né? Portugal era o grande representante. E existia algo chamado pacto colonial, que obrigava que todos os produtos que eram, digamos assim, vendidos ou produzidos aqui no nosso país, depois até, entre aspas, de propósito, eram enviados quase a preço de custo, ou até menos, para o Portugal. E, claro, né? O lucro ficava todo, todo pra Portugal, como é óbvio, né? Era quem mandava em tudo. Portanto, esse pacto colonial só dava trabalho praqueles que estavam aqui e não davam, e não davam dinheiro. Claro, isso causou inúmeras revoltas. A sua prova não entra em detalhes, tá? Tipo, ai, me explique qual é a revolta tal, revolta X, revolta Y. Não. Mas os nomes você tem que saber pra sua prova da exige. Então, vou te dar aqui todos que tiveram, né? Aquela é a avos principais, né? Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, Guerra dos Mascates, Insurreição Pernambucana, Revolta de Beckmann e Guerra dos Emboabas. Todos esses são os principais que teve neste período. Já no Brasil Império, né? Aqui a gente já tá chegando aqui no século XIX. O grande destaque, digamos assim, foi exatamente no ano de 1822. E a gente já vai ver como que isso foi feito. Através da proclamação da república. Olha que legal, né? E nesse momento, o Brasil virou, né? Uma monarquia, olha só. É complexo. O Brasil é único no mundo. Ele virou uma monarquia constitucional parlamentarista. Então, o que é isso? Bom, vamos lá. Vamos dividir isso por partes. Monarquia. Ou seja, você tinha um imperador. Alguém que controlava tudo, tá? Mas, ao mesmo tempo, teve uma constituição. Portanto, é uma monarquia constitucional. Olha o rolo disso tudo. E além disso, você não tinha apenas a figura do executivo. Ou seja, apenas a figura do imperador. Você tinha outras que também ajudavam na administração desse império. Portanto, você teve uma monarquia, que se chama parlamentarista por isso. Portanto, a gente tem uma divisão, tá? É uma monarquia constitucional parlamentarista durante o Brasil Império. Bom, a gente vai dividir esse período para estudar rápido. É bem curto. Mas, a gente divide em três áreas, tá? A gente chama de primeiro reinado, quando vai de 1822 até 1831. Depois, o período regencial. A gente vai explicar o que é regencial, tá? Entre 1831 até 1840. E depois, o segundo reinado, de 1840 até 1889. Lembrando, nessa época, quem foi o primeiro imperador do Brasil Império? Pô, isso você tem que saber. Foi Dom Pedro I. Bom, agora vamos entender um pouquinho desse contexto para onde a gente chegou, né? Em 1822. Então, vamos pensar. Você tem que saber isso. Você tem que saber. E isso, para a sua prova, você tem que saber. Bom, como eu disse, quem era a maior potência do mundo? Inglaterra. Inglaterra, evolução industrial, né? Produziam a larga escala, controlavam economicamente o mundo. Legal. Além disso, não vamos esquecer, hein? O que o grande destaque militar que a Inglaterra tinha eram através da sua marinha, né? Eles tinham milhares de navios muito rápidos, muito ponentes, muito fortes, com um poder de guerra muito grande. Isso em formação é relevante, ok? Porém, na mesma época, surge na França um imperador famoso, né? Você já deve ter ouvido, que foi o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele investiu em questão militar e começou a dominar vários e vários e vários países na Europa. Lembrando, hein? A Inglaterra, ela tá na Europa, mas ela é meio afastada, porque ela tá como se fosse uma ilha. É uma ilha, né? Junto com outros países. Mas o Reino Unido está nesta ilha. Portanto, a França, com o Napoleão Bonaparte, começou a invadir vários países, mas não chegou a ir pra Inglaterra. Tentou, é bem verdade, mas eles tinham uma... Como o governo já disse, eles tinham uma frota marítima muito forte e não conseguiam. Mas o resto da Europa começou a invadir, 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 invadir. E quem que fica na pontinha da Europa? Quem que sobrou pra ser invadido? O último país? Exatamente, Portugal. Olha que coisa. A família real, vendo que era iminente, questão de dias, pra Napoleão Bonaparte invadir, né? E que, supostamente, era impossível eles impedirem esse avanço. O que a família real fez? Alternativa A. Ficou lá, lutou junto com o povo. Ou, letra B. Fugiu. Exatamente. Fugiu. Foi embora. E abandonou. Abandonou a população portuguesa. Abandonou todo mundo. Pegou toda a família real e foi embora. Lembrando que é curioso, porque nessa época existia algo chamado bloqueio continental. O que significa? Basicamente, Napoleão pegou toda a sua frota e fez um bloqueio, literalmente, por toda a Europa com seus navios. Falou, ninguém entra e ninguém sai. Porque agora eu vou controlar tudo. Mas a família real conseguiu passar. Obviamente, a gente não sabe detalhes dessa história, mas deve ter envolvido ali muito dinheiro, né? Pra conseguir escapar. E o detalhe, né? A família real não veio em um navio, como as pessoas imaginam. Não, veio com milhares de navios e também com muitos soldados. E vieram todo mundo aqui pro Brasil, tá? E vieram, e suas famílias e muitos nobres acompanharam. Então, realmente foi um número bem expressivo, tá? Ao mesmo tempo, olha só, a gente tá falando, né? Um pouquinho ali, comecinho do século XIX. Não vamos esquecer, tá? Que várias colônias na América, né? Começaram a querer a sua independência. Várias. Isso foi uma grande explosão ali no começo do século XIX. Haiti é grande característica. Mas teve uma em que eu acho que você vai saber qual que é. Os Estados Unidos. É, os Estados Unidos, ele é um país muito recente, democraticamente falando, né? Claro, que nem o Brasil. Já existia antes. Mas é nesse período que os Estados Unidos também começam a ser independente. Bom, legal. Em 1808, a família chegou aqui. Assim que ela chega, olha, ela faz uma coisa chamada Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que isso significa? Olha, a partir de agora, os produtos que a gente produzia aqui, Você, Brasil, pode vender o que você bem entender, tá? Pra justamente começar a atrair mais poder financeiro pra onde eles estavam, Que era o Brasil, né? Porque Portugal, olha, foi invadido. E realmente, Portugal foi invadido por Napoleão Bonaparte. Tranquilo? E começa, óbvio, né? Com dinheiro entrando no Brasil, Com outras revoluções acontecendo na América do Sul e na América Central. E também na América do Norte. Você também começa um desejo de emancipação, de liberdade aqui no Brasil. E isso acontece burburinho. A família real chegou, a abertura dos portos. As pessoas começaram a conversar, né? Porque outras nações começaram a vir até os portos no Brasil. Então, esse assunto começou a ser conversado, né? E isso começou ali, algumas revoltas dentro do Brasil. Olha, se eu te contar que o povo português resistiu, lutou, E a gente tá falando de, lembra? Não tinha mais exército em Portugal. Não tinha mais exército. Por quê? Porque todo exército veio com a família real, não é? Quem sobrou lá? O próprio povo. E não é que o povo começou a se reunir e começou a lutar contra Napoleão, Que tinha um exército todo estruturado. E olha, óbvio, muitos morreram, né? Nessa luta, nessa defesa. Mas não é que os portugueses conseguiram a sua própria população expulsar Napoleão Bonaparte? Olha que doido, né? Óbvio, feito com muita garra, muita morte também, infelizmente. Mas, realmente, o próprio povo conseguiu expulsar. A muito custo, é verdade. Mas conseguiu, né? Aí, olha só, em 1820, aconteceu algo. Em Portugal, na cidade do Porto, chamada Revolução Liberal do Porto. Basicamente, o que eles falaram? O rei, você já tá aí há 12 anos, volta pra cá. E começaram a pedir, pô, a gente conseguiu libertar o país, a gente tá governando aqui. Quem é que manda aqui nesse lugar? Então, começaram a falar, família real, volta, família real, volta, família real, volta. Bom, mas sabe como é? Família real já tava lá há 12 anos, a estrutura já começou, né? Talvez tenham gostado da comida, da alimentação. Isso eu já não sei, tá? Isso eu já tô brincando com vocês. Bom, quem era o rei? O rei era Dom João VI. Mesmo que ele estava no Brasil, ele ainda era o rei de Portugal, né? Apesar de não estar lá. Bom, e aí, por causa dessa pressão que aconteceu em 1820, vamos ver, hein, pessoal? Lembra? Não tinha avião, demora. Cerca de meio ano pra ir de um lugar pro outro, tá? Quando chegava. Então, em 1821, no ano seguinte, que o pessoal em Portugal pediu a volta, Dom João falou, ok, vou voltar pra Portugal. E voltou, tá? E voltou, legal, bacana. E aí, o que acontece? Dom Pedro I ficou no lugar. Ó, a partir de agora, Dom Pedro, você vai ficar aqui no Brasil, você é o responsável por cuidar de tudo. Bacana. Só que não vamos esquecer, o Dom Pedro, ele tinha algumas ideias, né? Ele tinha algumas ideias liberais, né? Contra a escravidão, né? Que a gente chama de ideias abolicionistas. Ele defendia a redução de impostos pra justamente acelerar a produção econômica no Brasil. Até que um dia, né, o Dom Pedro foi meio que forçado e falou, olha, volta pra Portugal. E aí ficou aquela pressão, né? Porque todo mundo voltou. Mas Dom Pedro, não. É que ele tava temporariamente ali. Aí o que acontece? Aí, pronto. A gente não sabe exatamente o que é história e o que é real. Mas, um dia, né, Dom Pedro discursa e fala, olha, não vou pra Portugal. Vou ficar aqui porque o povo me quer aqui, né? E esse dia foi chamado Dia do Fico. Quando Dom Pedro negou ir para Portugal. E isso foi um grande burburinho ali na Família Real em todo Portugal, tá bom? Portanto, em 1822, ele declara, em 7 de setembro, óbvio, a independência do Brasil. Bom, e aí a gente começa o nosso primeiro reinado, né? O primeiro reinado, que vai de 22 até 31, né? Ele, em 24, ou seja, dois anos depois, fez uma constituição, tá? A primeira que a gente tem relato. Mas coloca ele na constituição como o grande centro, o centralizador. Tinha outras forças também que ajudavam apenas na administração, mas ele tinha a palavra final. Bom, o pessoal falou, bom, como é que é isso? A gente tem independência ou não tem independência, né? Ficou uma coisa muito estranha, né? Como em tudo no Brasil até hoje, é sempre meio estranho. Bom, e aí começaram ali a ter muita revolta. A que a gente tem em destaque foi a revolta de Pernambuco, tá? Lembra que eu falei que Pernambuco era uma das duas colônias que eram mais fortes no nosso país? Legal. Bom, Pernambuco realmente falou, olha, a gente quer até autonomia, o Brasil tem que ser livre. E isso começou, a gente tá falando de boa parte da colônia, tá? Começou uma grande revolução pra isso, tá? E essa grande revolução a gente chama de confederação do Equador, tá? Guarda isso, tranquilo. Bom, o que o governo fez? Alternativa A, conversou, dialogou e chegaram no senso comum. Como a alternativa B, vamos reprimir e matar todo mundo? Lógico, a alternativa B é a correta. Foi o que o Dom Pedro fez, tá? E realmente reprimiu, acabou com essa revolução, matou todo mundo e foi isso mesmo, tá? Isso causou um certo desgaste, concorda comigo? E até financeiramente. Pra você mandar um exército pro outro lado do país, né? Lembra tudo isso? Tem custos, né? Custo de armamento, pagar o salário do pessoal, né? A própria guerra, toda guerra tem muito custo, né? De material e de tudo mais. Bom, além disso, olha só, em Brasil com 3 anos da suposta independência, ou seja, em 1825, a parte ali de baixo, que era território do Brasil, uma parte pequena, né? Não tão pequena assim, quis a sua independência, ok? Também, assim como o pessoal lá em Pernambuco. Bem, o que o imperador fez? Foi pra cima também, tá? E foi, tentou lutar e tudo mais. Só que, Dom Pedro perdeu, tá? Essa guerra foi chamada de Guerra da Cisplatina, por causa da região e tudo mais. Não vem aqui ao caso, sua prova não entra, eu não falo. Mas, esse pedacinho conseguiu a sua independência. Hoje, quem eles são? O Uruguai. Então, o Uruguai, a território, pertenceu ao Brasil. Na verdade, tinha até um acordo com a Argentina, que a Argentina ia pegar uma parte, mas não ficou com nada, tá? Enfim, não vem ao caso, tá? Mas, o que é importante pra sua prova? Que, Dom Pedro, pô, além de ter gastado uma grana, né? Ou seja, aumentou e muito a dívida no Brasil, já naquela época, né? Por causa da guerra e tudo mais, das mortes, das famílias e tudo, entrou em mais descrédito. Mais descrédito ainda. É bem complicado. E tudo isso, né? Teve um grande problema ali em toda a sociedade como um todo. Bom, com esse processo em 1831, tá? A gente já tá falando no finalzinho ali do primeiro... Por isso que vai ter o primeiro reinado, vai ter ali, tá? Quem morre? O rei de Portugal. O Dom João VI. E não tinha mais ninguém pra assumir o trono. Quem era, na linha de sucessão, pra assumir o trono, o reinado de Portugal? O Dom Pedro I. É, aí não teve jeito. O Dom Pedro I teve que sim voltar. Porque não tinha ninguém, né? O Dom João morreu. Então, o Dom Pedro volta pra Portugal. Só que ele tinha um filho na linha de sucessão. Ele falou, ó, filho, você assume aí, tá bom? Só que é o seguinte. O filho tinha 5 anos de idade. Olha, a história do Brasil é sensacional, né? Só que ele tinha 5 anos de idade. E, teoricamente, há uma lei, tá? Dom Pedro, que a gente chama de segundo, né? Que é o filho de Dom Pedro I, que também tinha o mesmo nome. Não podia assumir. Porque pela lei brasileira da época, eu lembro que a gente já tinha uma constituição. Falava que pra assumir o trono, você tem que ter 21 anos de idade. Então, é o seguinte. O Brasil entra em uma coisa chamada Regencial, período Regencial, tá? Onde o Dom Pedro II era criança. Portanto, outras pessoas foram governando no lugar dele, mas apenas esperando que o Dom Pedro II tivesse os seus 21. Olha, durante esse período Regencial, não caem os nomes, nem nada. Nem vou trazer aqui pra vocês. Mas quatro assumiram o poder ao longo do tempo, ok? E aí, quando ele teve 15 anos de idade, deram um jeitinho, tá bom? Na lei. A lei não mudou, mas assim, você não sabe como é que é. E Dom Pedro II assumiu o trono. Sim, é isso. Dom Pedro II foi o responsável pelo império no Brasil. Aos 15 anos de idade, mas turma, a lei não era aos 21 anos. Era, mas assumiu a mesma. Não respeitaram a lei da época, tá? Você acha que isso não teve revolta no Brasil? Tá de sacanagem? Teve muita revolta, né? Muita gente tentou pegar o lugar e tudo mais. Mas, né? Foi o que aconteceu. As revoltas principais naquela época, revolta da Sabinada, revolta dos males, guerra dos cabanos, balaiada e guerra dos farrapos. A guerra dos farrapos, acho que é a mais famosa, né? Até virou série na Globo e tudo mais. Mas, isso tudo durante o período regencial. Claro, foi muito polêmico nessa época. Bom, mas quando ele teve 15 anos, em 1840, ele assume. E falar pra vocês, hein? Não é que teve uma estabilidade política? Depois que ele assume, a administração dele, daqueles que estavam envolvidos, realmente agradou as pessoas que estavam aqui. Veja, a gente já tá numa época em que muita coisa também aconteceu, tá? Vamos lá, entre elas, a gente começou um processo industrial. Principalmente, a primeira grande figura e o responsável por isso é o Barão de Mauá, tá? Ele começou a implementar várias indústrias em nosso país. Chegou o telégrafo, né? Aqui. Veja, pra época era algo extremamente moderno. Existia WhatsApp, não existia internet, tá bom? A gente tá falando de 1840. Bom, começou também uma grande produção de estradas de ferro, né? O Brasil é muito grande, então pra ligar um produto a outro, ligar as pessoas, começaram a produção de estradas de ferro. Olha, é legal falar uma coisa. Em 1831 também, teve uma lei, uma lei chamada Lei Feijó, né? Lá, olha só, acabou a escravidão só em 1888, não vamos esquecer. Mas em 1831 já tinha uma lei, tá? Que proibia que os escravos podiam ser importados, né? Digamos assim, da África para o Brasil. Proibiu. Mas, ainda podia, veja, filho de escravo continuava escravo pela lei. Então, não podia mais vir escravos, mas podia continuar a ter. E tinha um outro problema. Essa lei falava, olha, é proibido. E, ah tá, e se eu não cumprir, se eu continuar trazendo? Não tinha uma criminalização, tá? Só tinha proibição. Então, o tráfico de africanos continuou sim, tá? Continuou mesmo com essa lei. Por isso que, na sequência, fizeram uma nova lei. Aí sim, né? Com crime, criminalizando, punindo os responsáveis com uma fiscalização maior chamada de Lei Eusébio de Queiroz. Tranquilo? Na sequência, teve uma outra guerra aqui na nossa América do Sul, chamada Guerra do Paraguai. Não vou entrar em detalhes, porque essa prova também não perde, tá? E, consequentemente, lembra? O Brasil sempre dependeu economicamente da Inglaterra. E isso aumentou muito a dívida que o Brasil tinha. Mais uma guerra, né? Mais custos. E aumentou ainda mais o custo com a Inglaterra. Lembra? A Inglaterra estava sofrendo o seu processo de revolução industrial. E o que eles mais faziam na Inglaterra? Produzir. Certo? Só que, quanto mais eu produzo, mais gente eu preciso para consumir aqueles produtos. Correto? Lembra quantos africanos foram trazidos para o Brasil? Cinco milhões. É muita gente. Você concorda? Só que são cinco milhões de pessoas que, além de viver nas calas, as condições todas que viviam, não ganhavam salário. Eram escravos, como é óbvio. Portanto, eles não pertenciam ao mercado consumidor. Se eles não trabalham oficialmente, eles não ganham salário porque são escravos, logo eles não compram produtos. E isso, para a Inglaterra, era ruim. Por isso que a Inglaterra começou, no ouvido dos países do mundo inteiro, a falar, ó, acabou a escravidão. Por quê? Eles queriam mais gente comprando, né? E a gente está falando de uma mão de obra enorme. A gente precisa de pessoas que recebam salário, pessoas que ganhem e também consumam os nossos produtos. Então, começou, tá? Tanto é que o Brasil foi o último país do mundo oficialmente acabar com a escravidão, em 1888. Mas essas crises duraram até o ano seguinte que a lei Aurea, que a gente já falou pelo menos três vezes aqui nas aulas, ela foi assinada pela Princesa Isabel, acabando efetivamente com a escravidão no Brasil. E essas crises duraram até 15 de novembro de 1889, um ano depois, através da Proclamação da República. Proclamação da República. A gente muda. A gente não tem mais um rei, tá bom? A gente tem uma Proclamação da República. Res Pública, né? Governo do povo. Primeiro eleito nesse processo foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Pessoal, a gente depois vai ver como é que isso aconteceu depois, tá? Mas a gente já foi aqui até o finalzinho do século XIX. Gostaram dessa aula? Muito obrigado por ter assistido, tá? A gente vai encerrar agora. Não esquece, por favor, curte esse vídeo, comenta, compartilha com o pessoal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal e conquiste seus sonhos. Seja muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido essa aula. A gente se vê daqui a pouco. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.